A Riva Play e a escola secundária da Lourinhã uniram-se para mais uma grande noite no Bangkok, desta vez com a presença dos Ninja Core. A Riva Play e a Riva Play e a Chuta não há hipótese. As festas são sempre ótimas. Nunca falhas. Brutal. Casa cheia. Blume melhor. Lime, sempre. Sou blu. Sempre. Ninja Core. Sou os melhores. Sou fã. Muito bons. Ninja Core. Brutal. Ninja Core. A casa está cheia. A festa está especial. Quando os Ninja Core começarem a tocar o pessoal vai ficar louco. Ok, agora está na hora dos Ninja Core destruirem a casa. Venham ver. A Riva Play e a Chuta não vai ficar louco. O que é que acham da casa? Loucura total aqui no Bangkok. Pou decoração, bom Feng Shui. A casa é brutal. Estou a adorar. Espetacular, meu. Grande ambiente. É sempre bom. A casa está sempre cheia. Esta casa é espetacular. Com o Bangkok também altas vale a pena cá ver melhor que isto. Música 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 Música